Tá filmando Bora, 5 minutos já de duração Vai vem Vai vem, pessoal, cabra Olha aí, onde o homem vai passar? Tu é doido, moleque! Ele me mexeu! Ele me mexeu! Olha aí, olha aí Olha aqui a rachadura Vou tentar passar para o outro lado Eita, bicho doido Aí, é Transamazônica Eita, bicho doido